E aí galera, um estresse de aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo pro canal, mano E no vídeo de hoje, eu resolvi tá jogando todos os Black Ops em um vídeo só Então vamos desde lá do Black Ops 1, que é o primeiro, até o mais recente aí, que é o Cold War Que saiu no ano passado, então, cara, tá bem legal mesmo as gameplays E eu já peço pra você que é novo aí, que chegou por esse vídeo, cara, se inscreve aí Se curte o multiplayer assim como eu, ama demais E aqui é o canal certo pra você, eu faço conteúdo diário de diversos cores Então se inscreve aí, que a sua inscrição vai me ajudar demais a chegar nos 24k E é claro, não esquece de deixar o likezão se curtir também, cara, pra ter mais vídeos como esse E é isso, bora lá pra gameplays E bora lá, né galera, começando é claro pelo Black Ops 1, que é o pai dessa franquia, cara Ele que começou com muitas das coisas que a gente vai ver durante esse vídeo aqui, que a galera ama Principalmente os mapas, então até a Skoda Triark não fazia meio que Isso que ela ficou muito famosa em fazer no map design, né, que é os famosos mapas 3 lanes de 3 caminhos Então aqui começou isso, e não à toa, tem vários mapas que vieram futuramente como esse que eu tô jogando aqui A Fire Range, em diversos cores, acho que a Fire Range só não tem no Black Ops Cold War Por enquanto, né, vai ver os caras lançam aí também, né Eles tão ainda lançando alguns mapas, então vai ver Sai também Mas ela tem tudo quanto é a Skoda, Summit, Tchango, WMD que veio no Cold War de AD, Seda aqui A Nukital é o mais leidara, né, que é o mapa da Triark que veio todo o Kod, começou aqui nesse Kod Então mano, Black Ops 1 é um Kod que marca principalmente no quesito de map design e escolha de gameplay Porque ele é o que serviu como base pra tudo que a gente conhece Mas, uma notícia triste aí pra quem gosta de Black Ops 1 é que, pelo menos aqui no 360, onde eu tô jogando, né, pela retro Ele tá morto, cara, eu passei horas procurando lobby, não achei sala de nada Então a melhor opção que eu consegui pra ter o Black Ops 1 aqui nesse vídeo foi botar uma personalizada ali Botei os bots na dificuldade mais difícil que tem E tô jogando aqui pra não ficar de fora, né, não ficar de fora desse vídeo Já peguei o Versace aqui Nossa, então meio um... Sei lá o que que foi isso, alguém me explodiu ali com alguma coisa Um carro, nem tinha carro ali, meu Deus Pelo que eu lembro, não tem carro ali não, mano, mas beleza Então, botei aqui na dificuldade mais difícil e tô jogando Mas, mano, é meio triste ver um Kod assim, histórico desse Não ter sala pra jogar, né Não sei se é por conta do horário que eu tô jogando, que é de tarde Tô tentando gravar esse vídeo Não sei se mais tarde vai ter lobby Eu vou tá dando uma procurada essa semana Mas a primeira impressão que eu tô tendo aqui é que ele tá mortaço E é o único desse vídeo que vai ser assim Porque todos os outros, do Black Ops 2 até o Cold War Eu gravo vídeo constantemente E eles todos têm uma opção Que você consegue ali jogar contra players normal e tudo mais De boaça, né O Black Ops 2 É... que eu gravo vídeo também diretaço dele Faço live e tal Ele tem a versão Plutônio dele Que é uma versão mod aí do PC gratuita Tudo liberado Os caras dão suporte até hoje Então, não tem hackers E a galera joga muito por ser de graça, né E ser um Kod lendário Então, tem essa opção Mas o Black Ops 1 ainda não tem por enquanto Porque os caras que fazem o... Que fazem o Plutônio Já falaram que tão pretendendo Trazer aí o Plutônio do Black Ops 1 também O que vai ser legal Vai ser uma revivida Com certeza quando... Sai o Plutônio do Black Ops 1 Eu vou tá trazendo um vídeo Like gameplays Avisando e tudo mais E jogando ali contra players normal Porque é o que dá graça, né Jogar contra players normais aí É o que dá graça, mano É o que dá graça E aqui não tem essa opção Não sei se também É só aqui no Xbox 360 Não sei como é que tá no PS3 Mas no Xbox 360 A gente tá mortaço, mano Mortaço, mano Mas É o que a gente tem Não poderia deixar esse Kod fora, né Então bora lá Já peguei o Dogs Já tá botando pra quebrar ali Pra cima dos caras Peguei o Orbital também Que é 8 kills Meu Deus Imagina se o Orbital fosse 8 kills hoje em dia, mano Meu Deus do céu, mano Deixa eu tacar aqui essa Ah, mano Meu Deus, mano Eu não posso tacar stun, não Eu tô mais misturando com isso Do que qualquer outra coisa, mano Levei, levei também Acabou o meu Orbital Eu tô conto 31 barra 2, mano Tô destruindo aqui os caras Os bots, é claro, né E o Dogs faz um bagaço Olha isso, mano Caraca, isso que é um Dog de respeito, rapaz Bota isso do lado do Dogs do Vanguard, mano Pô, é doido, ele acaba com o Dog do Vanguard Acaba com o Dog do Vanguard Ih, como eu disse É, tô jogando no Xbox, né Tô controlando no Xbox Aqui eu estou muito jogando controle do Xbox Porque eu sempre fui no Playstation e tudo mais E eu comprei um Xbox exatamente pra gravar esse conteúdo do COD velho Assim e tal Porque vai sair tudo no Game Pass aí Agora que a Microsoft é dona do Activision, né Então eu peguei um Series S pra gravar conteúdo E ainda tô me acostumando aqui com o controle É, porque eu tô achando muito, muito estranho, velho E talvez falando nisso também Quando eu vier no Game Pass Deu uma revivida Porque acho que a parte mais triste De toda essa história aqui do Black Ops 1 pra esse vídeo É que eu comprei o Black Ops 1 pra gravar esse vídeo E outro, né Porque eu faço vários conteúdos de CODs antigos e tudo mais Então eu comprei o Black Ops 1 pra gravar esse vídeo E ele não tem sala, velho Foi a pior parte Mas tamo aí, né Vai servir como conteúdo de uma forma ou outra, mano Pegou outro Fight Lane aqui Acho que acaba no 75 Eu matei 48, bro 48, mano Mas essa aqui nem conta, velho As outras é que vai começar a trairradagem mesmo Contra players normais Mas é isso Só pra não tocar o Black Ops 1 aí de fora Mano, eu sei que muitos de vocês estavam pedindo o Black Ops 1 Infelizmente ele tá desse jeito Mas não deixa de ser um COD lendário O COD que marcou E servir como base pra muitas das coisas que a gente vai ver Nas próximas gameplays aí Que agora vamos pro BO2, né Bora lá, galera Então agora chegou a vez do BO2 Vulgo o melhor COD da história Pra muita gente E pra mim também, né Então É, acho que é um dos vídeos que a galera Acho que desse vídeo aqui É um dos que a galera mais espera Então Vamos lá, vamos lá Vamos lá pro melhor COD ever, mano É no quintal aqui E... Mano, é no quintal desse jogo Vara tudo, né Então, tipo Tem que ficar muito esperto O cara já tentando me varar aqui Eu acho A gente já levou Já dá pra avançar aqui, ó Ninguém aqui Essa trapzinha aqui da... Nossa, que turnalca desses caras, velho Essa trapzinha aqui da no quintal É lendária, né Já tem 10 anos eu fazendo a mesma coisa, velho Tô pra cá Não Tô pra cá Tô mais snipero Nossa, flipa muito aqui nesse jogo também É no quintal, né Ele tá garantindo esse swarm nessa gameplay, mano Esse daqui que é um dos tricks mais amendrotadores de todos os tempos, né Então se eu pegar ele aqui vai ser destruição total Mas é 19 kills sem morrer, né Então, mano Tendo que ficar aqui na contenção Tem que manter o máximo possível de streak O ruim é que meu time Agora tá toda aqui nessa da casa, mano A gente vai ser imprensado, né, time Vai ficar meio que imprensado aqui, mano Tem mais um ali Atua aí, time Boa, moleque Você vê, já tô 10 Mais uma aqui é o vante avançado, mano Com medo de tomar umas naipadona ali, velho Ah, peguei uma assist E4 Toma Esse Overtown V7 All made in orders Esse também é um dos melhores narradores que já teve no code, né, mano Cara, fala se tu dá vontade de pegar o streak só pra ver o cara falando Sempre que eu venho nesses codes antigos Tipo, MW3 Ou esse daqui Eu falo a mesma coisa Tipo, dá vontade de pegar os streaks Não, me dá minha C4 aqui que eu fiz merda Só pra ver o cara falando, velho Pô, overtown V7 All made in orders Toma Mano, eu tô meio preso aqui nessa situação O cara vai começar a meter o louco aqui pra dentro da sacada, mano Até aí Eu vou movimentar aqui A gente deve tá A gente deve tá sem gol Tipo, que os caras tão vindo puto aqui já em cima de mim, mano Cara, eu tô no respaldo dos malucos, mano Eu tô 4K de pegar esse homem, eu acho Eu tô com medo de tomar um flunk, sabe Pra ver mais um Tô 15 6 7 Swarm, mano Mas Swarm eu posso pegar um nuke, mano Ai, não posso mais Eu tava 20 E o cara me deu body shot, mano Mas toma aí, cara Toma Swarm aí, cara Dá mais body shot aí Toma, mano Nossa, olha isso Olha isso, mano Me diz aí se não é um dos streaks mais amedotadores da história, mano Olha isso Corre aí agora, meu irmão Já tá cheio de passaralho, mano Esse code é delicioso, mano Tipo, mano Que vídeo satisfatório de gravar, velho E eu espero que vocês curtam Curtem Caraca, até perdi a dicção assim Espero que vocês curtam muito Porque Sei que vocês gostam muito de Black Ops Assim como eu Tem muita gente que é muito fã dessa franquia Assim como eu E que conta com alguns dos melhores codes de todos Cara É... Sei bem que vocês curtem muito esses vídeos grandes Que eu misturo vários codes uma vez só Não à toa Eu misturo um vídeo de nuclear em todos os codes Mano, é o maior vídeo do canal Também pra quem não sabe Eu já fiz um vídeo de nuclear em todos os Black Ops, né Nesse daqui eu vou pegar mais uma gameplay assim Tipo, comentada e tudo mais Não vou focar tanto em nuclear Mas se você quiser ver o mais Tipo, nuclear em todos os codes Black Ops Eu já fiz Em todos os codes que tem Moab Também eu já fiz Então, mano Vale a pena dar uma olhada aí Todos os dois estão nos vídeos mais populares do canal aí Então, mano Eu sei que vocês curtem muito esse tipo de vídeo E, cara, é muito É muito satisfatório Eu não sei explicar, tá ligado? Acho que dá pra vocês perceberem Tipo O quanto Caraca Eu tô me divertindo gravando esse vídeo aqui, né Tá ligado? É muito bom, mano É muito bom mesmo E espero que vocês gostem Não esquece de deixar o like Se inscrever aí, hein, galera E agora Eu peguei os streaks aqui Já acabou o meu suor Mas ele pegou muito aqui, olha Eu já tô com 34 Só que Eu tô conseguindo mais avançar daqui, né Vou ficar por aqui mesmo Pelo meio Só na contenção Ai, o cara veio na costa Nossa Me salvaram Me salvaram muito, mano E aí se você me pergunta Cara, que Black Ops Esse que você tá jogando Que não tem hacker e não sei o que, galera Eu sempre falo Quando eu tô jogando Black Ops 2 Geralmente é a versão Plutônio dele Do PC E dá pra jogar de controle Então quem quiser jogar de controle Igual era na época Consegue também E... E não tem hackers E tem suporte até hoje Inclusive o Doubles Criou um servidor aqui BR também Ainda não tem gente jogando lá Mas o Doubles aí Criou um server nesse jogo Então é muito legal pra você Que principalmente gosta do Black Ops 2 E do M.O.3 Que os servidores do Plutônio Desses codes Estão lotados sempre, cara Só tô 10 de novo, hein, mano Peguei essa Piss Keeper aqui Que a minha bala acabou dando 10K Eu não consigo pegar munição De lugar nenhum, mano Então o cara é ítimo Ele tá ligado, né, mano Uma do Orbital Morri, mano Ah Mano, tipo Ai, deu um é de... O title kill desse code É muito rápido, tá ligado Eu gravo esses vídeos jogando code Eu sempre falo nas lives também Às vezes eu vejo a galera Reclamando muito do Vanguard Que ele tem um TTK baixo Mas, cara Todos os codes de antigamente aqui Tanto o Black Ops 1 Que eu tinha ainda agora Quanto o Black Ops 2 Estão TTK extremamente baixos, mano E eu não sei se a galera Lembra disso, mas Ou não gosta mais Desse TTK baixo Mas, cara Os codes antigos Todos eram assim, sabe O que isso me... Jogar esses codes antigos E jogar já há tanto tempo Code já faz Eu sempre estar me adaptando À TTK, sabe Não é mais um problema pra mim Tem o TTK baixo Ou alto Eu já consigo me adaptar Mas pra muita gente Eu vejo que TTK muito baixo É um problema E, cara Os melhores codes Eles tinham TTK baixo, mano Não sei vocês, mano Se vocês preferem alto ou baixo Mas, pra mim Eu faço essa questão de TTK, mano Agora, uma parada que Nenhum code tem Comparado com esses daqui Tipo, mano Esses antigos É a qualidade, assim Dos mapas A qualidade do respawn A qualidade técnica Da gameplay É muito boa, cara Tá bom que a movimentação Talvez hoje em dia Talvez não, né Hoje em dia é muito superior Mas, cara É... A questão técnica do jogo ali De gameplay mesmo, sabe Mapa, respawn Streaks É... Toda parte que envolve Gameplay do jogo É perfeita Não tem nenhum code atual Que chega perto disso, sabe Talvez o Black Ops 3 Que é o próximo dessa lista Foi o último code Que conseguiu Chegar perto Do que esse jogo Tem aqui, mano Porque Mano, depois do Black Ops 3 Foi, digamos Que a decadência Da parte técnica Assim de gameplay, né Se vocês me entendem E eu já tô 19 de novo Eu peguei Foi outro Swarmen, tá Já tem 2 minutos, mano Já tem 2 minutos Mas eu morri de novo De placar, meu cara Mas esse gameplay Já tá muito insana, bro 2 Swarmen 67 barra 62 barra 7, mano 2 Swarmen Mano, não tem como Tu pegar 2 Swarmen E os caras continuarem Na partida, tá ligado Já que tô todo mundo, mano Tô todo mundo Tá entrando o cara ali, mas Já que tô geral, bro Já que tô geral, mano Tem um cara aqui Em cima de mim ainda, hein, mano Nasceu aqui, ó Bem Toma C4 Toma também Os codes antigos Eu sou viciado A C4 Na moral, mano Hoje em dia eu uso Sei lá A C4 não é tão boa A do Vanguard A do Cold War Também não era Nossa, o cara Deu um Dolphin Dive aqui Code War também Não era tão boa Mas, mano Esses codes De antigos aqui As C4 também São muito Overpowered, mano E esses caras também, né Não tem nem do que falar Dessa arma, né, galera Eu sou ligado, mano Eu não preciso falar Nada dessa arma Maravilhosa Pegou o Torbital, mano Caraca, mano Tô detonando Essa partida 76 barra 7 O teammate também Tá jogando pra caramba Ele só morreu Por cacete Ai, será que pegou Outro Storm Em 32 segundos, mano Tem 4 caras Também não vai dar, não Mas já tá bom demais Toma esse jump Toma esse jump, meu irmão Os 3 caras aqui no final Pega o Final Cut Levei um O outro passou correndo Não deu pra levar Toma a facada Toma a facada, meu irmão Toma a facada, velho Os 81 barra 8 Esse daí é o Black Ops 2 Esse vídeo, mano E agora bora lá Pros futuristas, né É O Bell 3 e o Bell 4 São futuristas Mas o Bell 3 É o que tem da bonita Vocês me entendem Bora lá pro Bell 3 Mano, e agora chegou a vez Do Black Ops 3 Que é O meu segundo Code favorito De todos os tempos E Também é o Code que Melhor Code Da era futurista Essa era de Double Jump Eu joguei pra cacete Esse Code Eu amo esse Code E Cara, vocês estão ligados Eu tô treinando bastante Vídeo dele E aqui é mais um Então bora lá Aí, ó Perdido, mano Essa sala tá Nossa, olha essa sala, mano Gente, que o Belly de matchmaking Acontece umas coisas engraçadas Aí, mano Peguei ele aqui Novei Ai, essa arma nesse jogo É uma beleza também Peguei o Tempest Já usei aqui uma ceitinha Pra puxar ele Sem Perder tempo Mas acabei já errando O primeiro tiro Que merda, hein, mano Faba não, teammate Vou pegar Na real Eu tô sem Na real Vou pegar A matança mesmo Eu tô sem Versace Agora que eu prestei a suspensão Toma aí já Toma também Essa C4 daqui também É uma beleza, meu irmão Ai, só apelações, mano Só apelações Estresse de apelão, meu irmão Vai, eu quero pegar Esse Raps aqui, mano Grave running in the dark Ó o cara Descubindo meu bagulho aqui, mano A Black Cell É filha da mamãe, meu irmão Toma aí, Zex Relaxa, Zex Relaxa que tem Raps aqui também, mano É isso daqui Vou pegar os trouxa Mano Mano, esse cara Está completamente Perdido, mano Saudade desses caras Do código atuar, mano Você fala isso Mas eu morri, mano Eu morri Mas o Raps tá caindo, mano O Raps tá caindo É o que importa Esse canalha Descubindo meu bagulho, mano Mas já era Final Cargo Out Caiu tudo Filho da mamãe Destruiu ainda Mas já é tarde demais, bro Já é tarde demais Você tomou o Raps The Plush Toma aí Tentar pegar outra Aqui, mano Isso daqui Isso daqui é Destruição total Esse combo, mano Nossa, como é esse Tarnal Toma Mano, essa Essa Granada é muito É divertida Pra quem tá com ela, né Ai, filho da mãe, mano Os caras quitaram, velho Os caras quitaram, mano Tá vendo, mano Eu mandei Raps aqui Até o Tarnal O que eu queria, velho Pega, pega, pega Boa U.A.V. Tenha o olho Nossa, Tepertizado está Está no point, hein, galera Está no point ainda Ai, filho da mamãe, cara Dá pra destruir minhas paradas, meu irmão Tá pulando o bazooka em 2022, mano Nossa, essa arma aqui é um absurdo Eu amo essa arma Eu amo esse jogo, mano Vem, Tempty Toma Ai, é bom Mas vai pegar todo mundo ali, mano Ai, uma merda quando acontece isso Mas tá de boa Tá de boa Já tá pra acabar aqui essa partida Não dá pra pegar muito Raps Que na hora que eu taquei Os caras quitaram Os malucos ainda estão destruindo meus punch Que safadeira, velho Peguei essa double Última que é minha Última que é minha É minha também 45 barra 8 aqui Gameplayzinha no Black Ops 3 E agora bora pro BO4, né Dá um especialista que presta aqui, né, mano Você é maluco de torque, mano Mas bora lá, velho Chegamos agora no Black Ops 4 Que, caras É o pior Black Ops dessa lista Não tem como Mas não me levem a mal, sabe Eu não acho ele um jogo ruim Igual muita gente fala Ele é muito divertido E não atoa foi o código que eu peguei Top 1 BR de kills ali Porém, mano Ele tá aqui numa lista de codes lendários, né Então teve o BO1, o 2 e o 3 Que, cara São lendas e o BO4 não chega nem perto deles E tem um code Watt também Que é o próximo aí Que, cara Não tá no nível desses 3 aí Que eu falei Mas eu acho ele melhor que o BO4 também, né, mano Então o BO4 tem alguns problemas dele De spam de especialista E TTK extremamente exagerado Que deixaram ele ser um pouco abaixo dos outros Mas, cara No quesito cara de Black Ops Jogabilidade Black Ops Mapa de Black Ops Spawn Toda parte de gameplay é do Black Ops Então é um code extremamente divertido E tudo mais E ele tem uma coisa que nenhum outro tem também Que é As camas, mano Então ele é um code da hora Não é ruim É só o pior Black Ops Porque, tipo, não dá, mano Alguém ia ter que ficar com o último lugar, né Então Bora agora se entrar aqui Pra pegar essa gameplay, mano E caiu um mapa aqui Que não dá pra enxergar nada desse jogo Que é o Hacienda, mano Ainda vai só ficar andando aqui Pela sua parte de dentro Toma Toma Vou usar aqui o Fire Break Bem aqui, ó Sempre tem um cara aqui Tadinha Já foi um aqui Toma Leva outro Leva outro Não Mas tá na merda aí, teammate Tá na merda aí, teammate Falei que tava da bosta aqui, mano Tô pertinho de pegar meu purificador, mano E eu tô com full letal Então eu vou fazer um estrago aqui Da hora que eu pegar esses Strix, mano O respawn não está mais aqui, né, mano Bom, tenho um mapa agora Pelo menos já dá pra dar Acete, mano Puxei, puxei o especialista Sobe, mano Cara aqui, olha o cara aqui Olha o cara aqui, mano Olha o Thrasher Olha o helicóptero Que isso? Não pega no cara, mano Peguei, peguei full streak Agora é destruição total, mano Agora é destruição total, mano Tô com o combo fatal da... Dá uma matança aqui, né, mano E tá tão perdendo ainda Mas não é possível Que a gente não vai virar isso aqui, teammate Eu já tô 10, mano Eu já tô 10 Tô também usando uma arma nada fraca, né Que é a BMP Que é a arma mais forte desse jogo Mas agora eu morri, mano Caraca, esse jogo aqui Eu estranho demais a falta do FOV, velho Tipo Caraca, eu já tô ficando muito... Ainda bem que hoje em dia tem FOV em todas as plataformas, né Nessa época aqui eu não tinha Então eu nunca tinha visto o FOV na minha vida Não pode, mano Já tem uns dois anos que eu jogo com o FOV aí, né Que é o Vanga de Koryok Como eu disse, tem FOV pra geral Do lado que os codes antigos é muito estranho, mano É muito estranho, mano Caraca, eu tenho um gol no mapa aqui, teammate Já viramos, já viramos Mas ainda tá muito colado isso aqui, mano Pronto Ah, meti o louco, meti o louco Calma aí que a minha mira não tá tão boa nesse jogo também, não Boa, teammate Boa, moleque Vou pular aqui pra baixo Porque aí os caras vêm aqui Eu só Ai, não consegui dar um morro no cara, mano Ah, teammate, tô chegando Tô chegando Não esperou, não esperou Não teve calma, mano Venha Venha aqui nessa coisa pra você ver Toma, fiz a festa aqui, mano Fiz a festa aqui, mano Caraca, meu time não mata nada, mano Vai acabar portando isso aqui, mano Cinco Dá a volta pra baixo aqui Toma Volta pra cima Elecóptero Agora que eu quero pegar a combinação de streak de novo aqui, mano Vai, vai, vai Ai, perdi Equipe de ataque, não, mano Tá de boa, tá de boa, tá de boa, mano Já serve Ainda vou pegar o firebreaker aqui Vai dar pra fazer um mais Um mais kills aqui nesse corredor, mano Bom, eu já levei dois Ah, desce a escadinha aí, mano Só fica aí, mano Caraca, eu não consigo usar a seguir Nossa 50 barra 10 já, mano E não vai acabar ainda, mano Pode acabar por tempo, mano Sai, sai, sai da minha frente Sai da minha frente Piu, esse cara de fleckjack, mano Que isso, cara Tá muito esperto, mano O inimigo tá me acertando 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 Muito esperto, mano Alvo eliminando A linha não pegou em mim, não sei como Já consigo levar essas duas últimas kills Presta que passou, não levou ninguém Tem ninguém aqui Ah, tá aqui as duas kills As duas kills faltam aqui Toma na morrada, mano 60 barra 11 aí Não mata mais a equipe Levei 60% das kills Cara É isso, mano Black Ops 4 E agora bora lá pro Cold War, né Bora, mano Chegou a vez do último Black Ops que falta E é o único que não tem aquela sequência numérica, né De 1, 2, 3, 4 Esse é o quinto, mas ele não é o Black Ops 5 Esse é o Cold War, mano É um dos que eu mais gosto Tipo assim, não é o melhor Acho que B2, B3 e B1 estão na frente Mas, cara, foi um dos que eu mais joguei Foi onde o canal mais cresceu Até o momento Foi o Cold War que eu peguei mais nuke também até o momento Porque eu acho que o Vanguard vai acabar passando aí Mas até esse momento Eu tenho, tipo, 650 nukes E no Vanguard eu tenho 500 Então, mano, é muita coisa Eu peguei muita gameplay Gravei muito vídeo nesse jogo Eu gosto demais desse Call of Duty Então agora vamos pegar ali uma última gameplay Pra finalizar esse vídeo E, cara, ainda não deixou o like Eu já peço pra deixar o likezão aí E... Pô, esse vídeo é aquela nostalgia Eu sei que tem muita gente que é Black Opsero também E que gosta muito Então deixa o like aí se você é um Black Opsero Só curte Black Ops, é um dos melhores pra você Hoje em dia eu já gosto de outros jogos Mas, tipo, outros Codes De outras desenvolvedoras Inclusive eu gosto muito do Vanguard Mas, cara, é... Nada é igual o Black Ops, sabe? Black Ops é a melhor, mano É a melhor franquia que tem Não tem jeito Então, deixa o like se você é assim também E bora lá pra gameplay Vamos finalizar com chave de ouro isso daqui, mano Um sniper ali, velho Ai, eu odeio sniper desse jogo, mano Sempre que eu vou dar a cara ali Eu tenho que estar mais esperto agora Tá só quente, mano Nossa, esse é o flunk perfeito, mano Esse é o flunk perfeito, mano Pera aí, ó Tipo? Toma Crula aé, né? Nossa Boa, recua, recua Nadeira já tá na mão Nadeira já tá na mão Tate Esses caras não querem puxar agora Dezenove Ai daí que esse cara tá querendo me dar um quick scomp Esse cara tá querendo me dar um quick Olha o flunk de novo, olha o flunk perfeito de novo Alô aí japonês Acabou agora tudo, eu comecei um fight 24x0 Mas acabou tudo aqui que eu poderia explotar os inimigos Não vai me matar Nossa senhora Corre, 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 corre É o sniper aqui Roda tudo, roda tudo Isso aqui que agora eu tenho visão Eu tenho um B1 Engage me O nome dele é X Chamando pro X1 O cara é ousado Boa, quem destruir esse inibidor aí é God É God demais Vou dar um gás a mais aqui galera Que eu quero que tenha um nuke Não pode sair dos Black Ops assim Sem um nuke Ainda mais tem no Cold War no meio Então O cara tá brincando aqui, não é possível Não, não Meu Deus do céu Mano, eu tenho trauma de sniper desse jogo No ano 2 A Granadeira já tá na mão É agora bro Eu dei o gás total Eu tryhardei muito nessa partida Pra não faltar um nuke E toma E toma E toma Deixa o like galera Finalizando com chave de ouro esse vídeo aqui Eu quero todo mundo deixando o likezão aí Se f***u mano Se inscreve Porque aqui rola vários conteúdos legais De diversos codes Dos codes antigos Do code mais recente Tem uma cobertura completa Do Vanguard Dos updates que saem do Cold War também Então mano Que é o canal que traz mais conteúdo De multiplayer no Brasil Então se inscreve aí E é isso mano Valeu, falou E até o próximo vídeo